Você jogou no concurso aí? Você chegou hoje? Viu outras corporações? Você tá achando desenvolvimento? O concurso é no horário, cara. Isso é raro, hein? Vai lá. Não sei o que eu queria agora. Você chegou em cima da hora. Você aqueceu, por acaso, aqueceu no carro. Não, entrei aqui, já na frente. Vai, então, direto. Agora entendi. Vamos lá, galera. Segue o jogo!